Hoje é dia de falar de Leônidas Não, 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 não é esse Leônidas aí que você está pensando não Hoje a gente vai falar da chuva de meteoros, Leônidas ou Leonidias Olá, seja bem-vindo ao Astrospace, o seu canal de astrofotografia Eu me chamo Oberlan Barros e hoje você vai saber tudo a respeito desse evento astronômico top Claro que, depois da vinheta Bom, aproveita que você já está aqui, então deixa o like, clica em se inscrever E também ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios que saem sempre aqui, toda semana no Astrospace Torne-se também um apoiador do projeto Astrospace clicando aqui embaixo em Seja Membro Se você está vendo esse episódio em novembro, saiba que a Black November do Astrospace está chegando e é nesse final de semana E você vai ter nada mais, nada menos do que 50% de desconto no combo de cursos da Astrospace Academy Você vai ter acesso à Jornada do Astrofotógrafo de Sucesso, o maior treinamento de astrofotografia da América Latina Você vai ter acesso ao curso Astrofotos com Celular E também vai ter acesso ao nosso mais novo lançamento Que é o Cosmos Astrofotography Presets Um monte de presets aí de astrofotografia para você aplicar nas suas astrofotos e facilitar muito os seus trabalhos Tudo pela metade do preço Exatamente, a gente nunca fez essa loucura aqui E é claro que na Black November a gente quer trazer esse ouro para você Mas são literalmente contadas essas vagas dessa promoção de 50% Então clica no link aqui na descrição para você receber o link em primeira mão Assim que a gente abrir essas inscrições, ok? Leônidas ou Leonidas é o nome dado a uma chuva de meteoros que acontece uma vez por ano no mês de novembro O responsável por essa chuva de meteoros é o cometa 55P Temple Turtle O Temple Turtle é um cometa tipo Halley que tem um diâmetro de 3.6 km Só para você ter uma referência, o diâmetro do cometa é praticamente o comprimento da maior pista do aeroporto internacional de Guarulhos Que tem cerca de 3.7 km Grande, né? Então tem um cometaço aí O Temple Turtle foi descoberto em 6 de janeiro de 1866 por Horace Parnell Turtle Um astrônomo norte-americano que descobriu além desse alguns outros cometas também Como por exemplo o 109P Swift Turtle Que é responsável por outra chuva de meteoros que é a chuva de meteoros Perseidas Que acontece em meados do mês de agosto Uma vez por ano a órbita do nosso querido planeta Terra se encontra com a zona de detritos deixado pelo Temple Turtle E com isso os rápidos detritos viajam em direção à Terra Que através da força gravitacional atrai essas pequenas rochinhas espaciais Quando um desses detritos entra em alta velocidade na Terra Atingem altíssimas temperaturas por conta do atrito Com esses gases existentes na atmosfera Aí as temperaturas são tão altas que esses detritos incandescem Por isso a gente vê esses pontinhos brilhando no céu Que a gente chama de estrela cadente Bom, agora que você já sabe um pouco mais de estrela cadente Essas coisas, né? Dos detritos Deixa o seu like aí, vai, merecido As Leônidas levam esse nome porque o Radiante fica ali na constelação de Leão O Radiante é esse ponto em que parece que os meteoros se originam Na madrugada de 17 para 18 de novembro A constelação de Leão tem nascido por volta de 1h20 da manhã Entre os pontos cardeais Nordeste e Leste Apesar da constelação nascer a essa hora Eu recomendo que você passe a observar a partir de 2h da manhã Porque aí o Radiante já vai estar mais alto no céu E você vai ter maior probabilidade de observar meteoros Eu também recomendo fortemente a utilização de uma bússola Ou de algum aplicativo de observação astronômica Como o Estelário Mobile O Starshart Ou Skyview Tá? Tem vídeos no canal aqui sobre esses aplicativos Dá uma olhadinha aqui no card que você vai ver esses episódios Eu recomendo que você faça a observação Até o amanhecer Porque durante toda a madrugada a gente vai ter as lindas constelações Estelações de Órion e de Touro brilhando forte no céu Além do lindo planeta Marte Então vale a pena aí observar essa madrugada que vai ser top O único ponto de atenção que fica é a presença da lua minguante Que vai afetar a visibilidade da chuva de meteoros Ofuscando os meteorinhos menos brilhantes E quando acontece essa chuva, Tiberlan? As Leônidas entram em ação anualmente entre os dias 6 e 30 de novembro Mas o momento do pico que tem maior intensidade É de 17 para 18 de novembro E essa chuva de meteoros é uma chuva ativa? Mais ou menos A taxa de meteoros por hora é de cerca de 5 a 20 meteoros por hora Esses meteoros são bem rápidos E eles viajam em velocidades em torno de 71 km por segundo Por isso eles traçam o céu de uma velocidade muito rápida São uns risquinhos ali que você vai ver que Eles passam muito rapidamente na chuva de meteoros Leônidas A fim de curiosidade, nos séculos 18 e 19 Aconteceram verdadeiras tempestades de meteoros Quando o 55p estava perto do Periélio Que é o ponto mais perto do Sol Particularmente em 1966 Quem estava diante dessa chuva viu algo espetacular Que foi milhares de meteoros por minuto Caindo na atmosfera da Terra num periodinho de 15 minutos Era tanto meteoro que parecia realmente uma chuva Infelizmente a última tempestade de meteoros Que aconteceu foi em 2002 A gente não tem nenhuma previsão pra outra Não dá pra se calcular facilmente isso Se você estiver pensando em fotografar essa chuva de meteoros Eu recomendo que você utilize longos tempos de exposição Utilizar principalmente o intervalômetro com períodos curtos entre as capturas E se você não viu tem episódio de intervalômetro aqui no card Dá uma olhadinha aqui que tem um tutorial Usaste como usar intervalômetro E também procura utilizar uma ISO intermediária Porque ISO muito baixo não vai registrar os meteoros mais sutis Então uma ISO entre 800 e 1600 deve funcionar bem Claro que é uma estimativa de ISO Eu não sei as condições de luminosidade que você se encontra Então avalia ali pra você escolher a sua ISO ideal E procure locais com menos poluição luminosa Porque aí você consegue melhor observar esses corpos celestes Acostume seus olhos no escuro com uma luz vermelha Pra iluminar só o necessário Porque aí você não vai contrair sua pupila E eu falo sobre isso nesse Space Tips que tá no card aqui Enfim, bora pro resumão das leônidas Dessa chuva de meteoros Que chuva é essa? Leônidas ou Leonidas Quando acontece? Anualmente no mês de novembro Quando é o pico? Nas madrugadas de 17 a 18 de novembro E quantos meteoros eu vou ver? Cerca de 5 a 20 meteoros por hora Pra onde eu olho? Entre o leste e o nordeste do céu Que horário eu observo? A partir das 2 da manhã Até o amanhecer Vale a pena você observar A pesquisa desse episódio foi feita com base nos conteúdos Do spacereference.org Do JPL Small Body Database E também do Observatório da UFMG Os links aqui das referências estarão na descrição Me responde o seguinte Você prefere leônidas ou leônidas? Comenta aqui embaixo Esse foi o episódio de hoje Compartilha com teus amigos aí Ativa o sininho pra receber novos conteúdos E claro, não esquece de entrar no link Que tá na descrição aqui Pra você não perder a Black November Do Tio Belan, hein? Obrigado aos queridos apoiadores Que dão tanta força pra esse projeto existir Um grandissíssimo Um grandissíssimo Abraço astronômico pra você Aproveita bastante essa chuva E valeu! Pra você não perder a Black November